Programa Mulher Brasileira Entrevista Um problema que aparece na adolescência e que pode levar a doenças sérias como diabetes, hipertensão e câncer. Os ovários policísticos afetam uma em cada dez mulheres. Para falar mais sobre os sintomas dessa síndrome, converso agora com a diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, a doutora Larissa Garcia. Bom dia, doutora Larissa. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. É um prazer estar falando com vocês. Eu agradeço disponibilizar aí o seu tempo para esclarecer nossos ouvintes, né, que é tão importante, quanto mais informação, melhor sempre, né, doutora Larissa. Vamos explicar, né, por que é comum essa síndrome dos ovários policísticos na adolescência, doutora? A síndrome de ovário policístico é uma síndrome que ocorre uma disfunção ovariana. Então, esses ovários, eles começam a produzir um excesso de hormônio tipicamente masculino, a testosterona e alguns outros similares. Com esse aumento, o que vai acontecer nessas meninas? Aumento de pelos, de pelos pelo corpo, principalmente região de face, de tórax, regiões tipicamente masculinas. Além disso, vai gerar uma irregularidade menstrual. A gente chama atenção que essas duas condições, né, principalmente a irregularidade menstrual, ela pode ser comum nesse período de pós-primeira menstruação. Então, esse diagnóstico na adolescência, na verdade, é um diagnóstico que tem que ser com cautela, né, a gente tem que muitas vezes aguardar os meses iniciais, após a primeira menstruação, um ano, às vezes até dois anos, para firmar esse diagnóstico e acompanhar essas meninas, né. Mas os sintomas principais são esses nessa faixa etária. Outra condição que acontece também é excesso de acne, né, uma acne às vezes grave. Então, uma acne grave, irregularidade menstrual e excesso de pelo, pode chamar atenção para o diagnóstico de síndrome de ovário palestrístico. Entendi. E aí, como é que é feito o diagnóstico? É por exame ou só pelos sintomas mesmo? Então, sintomas clínicos, né, são importantes, a dosagem hormonal é importante e o que não é importante é a ultrassom. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando esse tema na adolescência, é porque muitas meninas, eu falo que a coisa que eu mais faço é falar que a pessoa não tem síndrome de ovário palestrístico. A síndrome é uma coisa mais complexa. Não é o achado de ultrassom de ovários palestrísticos. Inclusive, uma recomendação recente fala para não fazer ultrassom pélvico para esse fim de diagnóstico. Olha só. O achado de ovário palestrístico na adolescência é comum e não necessariamente significa ter essa síndrome, que é uma coisa mais complexa. Ah, entendi. Então, tem que ser tudo junto, todo mundo junto, né? Os sintomas, a dosagem hormonal, para poder fechar um diagnóstico, é isso? Perfeito. É isso. É isso que a gente quer chamar atenção. Porque é muito comum uma menina fazer um ultrassom, achar o ovário palestrístico e categorizar como ela tende a síndrome. E a síndrome, como você bem mencionou, além desses achados hormonais, está muito associada à obesidade, à diabetes e se menciona até potencial risco cardiovascular. Então, você ter esse diagnóstico de síndrome de ovário palestrístico, ele tem que ser fechado com clareza, tem que ter tudo junto, né? Principalmente na adolescência, é importante ter tudo junto, ter a parte clínica, a irregularidade menstrual, a parte clínica de excesso de pelos, de acne em excesso, a irregularidade menstrual e os hormônios alterados. E aí, doutora Larissa, essa síndrome pode aparecer na mulher mais velha, né? Ou só na adolescência, que é comum? Não, pode aparecer na mulher mais velha, ela pode aparecer em qualquer momento da vida reprodutiva, qualquer momento da vida reprodutiva da mulher. É muito comum ela aflorar depois ganho de peso, então a pessoa ganha peso e aí começa a ficar com ciclos irregulares, aumentar pelo. A gente vê muito isso no histórico da paciente e a gente não sabe o que causa o que. Se é a obesidade que piora realmente a disfunção hormonal e parece também que a disfunção hormonal latente aí aumenta o risco de obesidade. Então parece ter as duas vias, né, de ação. E qual a diferença de cisto no ovário e ovário policístico? Então, o ovário policístico, ele tem uma característica ultrassonográfica bem particular. Os cistinhos são pequenos, são menores que um centímetro e geralmente os ovários são aumentados de volume. Um ou os dois ovários. Mas são cistos pequenos em grande quantidade, geralmente mais que 20 desses cistos. É diferente de ter um cisto único no ovário, né? Ah, entendi. E doutora, tem o, por exemplo, essa variação hormonal, né, que já é natural na mulher, essa variação hormonal. Mas quando ela está relacionada aos ovários policísticos, ela pode causar outras coisas além da acne e do excesso de pelos, né, os sintomas da síndrome? Então, basicamente, o excesso hormonal, que é o característico da síndrome, é um excesso hormonal de hormônios tipicamente masculinos. A gente produz. Toda mulher tem uma concentração pequena de testosterona. Os sintomas vêm quando essas concentrações aumentam muito, né, aumentam níveis acima dos valores de referência. E dão esses sintomas. A ciclicidade da mulher que você comenta, né, que está relacionada ao ciclo menstrual, geralmente na síndrome, ela fica até diferente, visto que essa mulher geralmente não tem ciclos regulares. Elas não rumam muitas vezes, né? E tem a síndrome dos ovários policísticos. Ela tem como é o tratamento e se tem alguma... se eles podem, de repente, desaparecer sem tratamento. Ou realmente sempre precisa de um tratamento específico para essa síndrome, doutora? Perfeito. O tratamento vai depender muito dos sintomas. Então, na adolescente, eu comentei que os sintomas, geralmente, ela vem incomodada por quê? Por excesso de pelo, acne grave. Isso gera grandes, grandes danos, realmente, para essa menina. Imagina você com, na flor da adolescência, cheio de pelo facial e há uma acne grave, né? Então, é muito associado à depressão, ansiedade. Tudo isso a gente tem que levar em consideração e a gente tem que tratar. Se a demanda é essa, o principal tratamento para queixa de sintomas de excesso de pelo, dermatológicos e irregularidade menstrual, é a pílula anticoncepcional combinada. É a pílula anticoncepcional comum que a gente costuma usar. Existem algumas específicas que são melhores para tratamento da síndrome, mas, assim, a indicação desse anticoncepcional tem que ser feita pelo especialista, porque a gente tem que avaliar os riscos, também, associados do uso do anticoncepcional, que existe, é pequeno, mas existe, né? Então, tem que ser mulheres de baixo risco para uso de anticoncepcional, tem que ter, claramente, ter um benefício maior do que os riscos, mas esse é o principal tratamento. Uma outra que as mulheres vêm para a gente também é a questão da dificuldade de engravidar. Quando as mulheres ovulam poucas vezes por ano, em muitos casos, elas têm uma dificuldade de engravidar. Então, essa é uma outra abordagem, né? Então, a gente vai induzir a ovulação dessas mulheres, e elas tendem a engravidar, a ter uma fertilidade normal, com um tratamento adequado. Então, vai depender um pouco, ou vem com a queixa, principalmente, do ganho de peso, de um pré-diabetes, e aí a gente vai investir nesse setor. Então, vai depender um pouco do que o sintoma está trazendo, né? Naquele momento. E do que você perguntou, pode melhorar ao longo da vida? Pode, né? Então, você vê que mulheres, principalmente depois que têm gestações, ou perdem muito peso, perda de peso é incrível, né? As mulheres têm clínica importante, perdem 10%, 15% do peso, melhoram os sintomas. E alguma coisa, como se alguma coisa acontecesse. É uma doença ainda, Adriana, aqui. As causas, justamente o nosso foco de pesquisa, aqui na Universidade de São Paulo, ainda a gente não conhece muito bem por que isso ocorre. Apesar de afetar 10% a 13% das mulheres de idade reprodutiva, é muito comum, parece ter várias causas. E aí a dificuldade de explicar... É complicada. Sem dúvida. Então, é importante mesmo a mulher sempre procurar um médico de confiança, né? Para poder fechar o diagnóstico de uma forma mais segura, né? E não, assim, se você achar que, ah, não gostei muito, não senti muita firmeza no médico, procura outro, né? A gente tem que... É a saúde do nosso corpo, né? Vamos sempre priorizar os bons profissionais que vão cuidar da gente também, né, doutora Larissa? Sem dúvida. Gostaria de deixar contato para a gente? Isso aqui é da Isbem São Paulo, então isbemsaopaulo.com.br. Podem entrar em contato, ver profissionais aqui, e provavelmente a Isbem Nacional também, a Sociedade Brasileira de Hidocrinologia e Metabologia, também tem um site que você pode ter acesso a profissionais que são registrados pela sociedade, é sempre isso que a gente recomenda. Com certeza. Profissionais, profissionais sérios, profissionais que fazem uma medicina ética, né, baseada nas deficiências mundiais. Isso é o mais importante. Doutora Larissa, muito obrigada por disponibilizarem o seu tempo para conversar com os nossos ouvintes, viu? Um excelente final de semana para a senhora. Para vocês também, grande abraço. Outro.